X-Men vs Street Fighter foi o primeiro jogo de luta crossover da Capcom e causou um alvoroço durante seu lançamento Joguei muito grandioso Street Fighter 2 nos fliperamas durante toda minha infância e depois fui para a série Street Fighter Alpha na minha adolescência e veio também o X-Men Children of the Atom e então quando saiu X-Men vs Street Fighter nos fliperamas fiquei hipnotizado com a radicalidade desse novo jogo neste novo jogo de luta 2D os personagens de Street Fighter se juntam aos personagens do X-Men em uma batalha de 2 contra 2 é um caos intenso os personagens do jogo se assemelham às encarnações dos jogos anteriores mas praticamente todos os movimentos de saltos e combos especiais são super dimensionados ainda me lembro da primeira vez que joguei X-Men vs Street Fighter no fliperama eu fiquei semanas fissurado nesse game até me esqueci de ir na locadora de videogames possivelmente o melhor exemplo de como Saturno era o lugar para os jogos 2D autênticos do fliperama o X-Men vs Street Fighter aproveitou ao máximo o cartucho de 4 MB de RAM para manter a ação do jogo e o modo tag team sem interrupções além de não existir loadings os sprites eram tão grandes e bonitos quanto a versão de arcade da Capcom se você tentar jogar essa versão de Playstation 1 perceberá rapidamente o qual limitado o Playstation é em termos de jogos em 2D de fato, como não fosse pouco tiraram toda a animação de sprites e ainda ficou deprimente o suficiente para ficar quase injogável no Playstation 1 que nem sequer oferece o recurso tag team que era um dos principais motivos de venda do jogo do ponto de vista artístico X-Men vs Street Fighter é colorido e ousado como mencionei antes o jogo se baseia nos mesmos fundamentos de Street Fighter Alpha e X-Men Children of the Atom essa mistura dá um toque mais dramático e eu ainda argumentaria que X-Men vs Street Fighter é mais visualmente atraente e fluido do que Marvel vs Capcom e praticamente todos os outros crossovers da Capcom que saíram posteriormente os jogos anteriores parecem mais atualizações e não jogos frescos ou polidos como X-Men vs Street Fighter graças ao cartucho de 4M de RAM do Saturno que é necessário para rodar esse poste no Saturno todos os quadros de animação foram reproduzidos com precisão e todos os backgrounds parecem nítidos e detalhados e foram tão importantes quanto a troca contínua de personagens sem um lapso de ação momentâneo como foi no caso do esforço anterior da Capcom os movimentos dos personagens são tão suaves e fluidos o que é evidente pela maneira realista como eles respiram e flexionam seus corpos mesmo quando estão parados do ponto de vista gráfico esse porte do Saturno é praticamente indistinguível do original do fliperama se você já jogou Marvel vs Super-Heroes do Saturno sabe quanto tempo de carregamento pode ser longo e torturante para alguns na época bem, graças novamente ao cartucho de RAM de 4M o tempo de carregamento desapareceram no X-Men vs Street Fighter às vezes esse recurso por si só já é suficiente para fazer esquecer que está jogando em um console o que parece que você está jogando no arcade ou emulado no Mami os gráficos não são a única coisa que foi bem preservado neste porte de Saturno a qualidade do áudio também é excelente ao contrário de outros portes da Capcom não há nenhum defeito ou efeito sonoro estranho como existe no Marvel Super-Heroes em vez disso o áudio X-Men vs Street Fighter é um som muito nítido e limpo as músicas principalmente são remixadas de jogos anteriores já existentes são músicas divertidas, mas nada de especial as faixas de Dente de Sabre, Gambit e Vampira são as únicas músicas originais do jogo como sempre o controle é praticamente perfeito o controle de Saturno que por acaso é um dos melhores controles padrão para jogar games de luta como na maioria dos jogos da Capcom mais antigos os controles são muito rígidos e responsivos vale ressaltar que você pode atribuir 3 chutes ou 3 socos qualquer um dos botões de ombro embora isso seja ótimo para iniciantes que desejam de maneira mais fácil fazer alguns combos mas isso leva ao pressionamento dos botões e afastar você de algum desafio maior a maioria dos fãs de jogos de luta em 2D provavelmente conhece os conceitos básicos da jogabilidade no entanto X-Men vs Street Fighter foi o primeiro jogo a trazer o elemento tag team para jogos em luta em 2D esse elemento aprofunda um pouco a jogabilidade pois permite que o jogador coloque outro lutador saudável em jogo enquanto seu outro herói estiver com pouca saúde além disso os lutadores machucados que estão fora podem se recuperar parcialmente sua saúde fora da tela e uma vez que a barra de super estiver totalmente carregada os dois personagens poderão combinar seus ataques para um incrível jogo de equipe o sistema de tag team também permite que você tenha um pouco mais de variedade de estratégia escolhendo dois dos seus personagens favoritos em vez de um você pode escolher um bruto como Zangeth ou Juggernaut ao pegar personagens mais maníacos por projéteis como Ciclope ou Ryu este foi um dos lançamentos exclusivos do Japão para o Saturno não é um título comum geralmente esse jogo é muito caro dependendo de qual completo você deseja o pacote mais completo que inclui uma caixa de papelão extra com um cartucho de 4 MB de RAM pessoalmente eu queria ter um desses hoje em dia mas fica inviável para mim infelizmente então como X-Men vs Street Fighter aguenta seus colegas mais nobres como Marvel vs Street Fighter Marvel vs Capcom 1 e 2 pessoalmente X-Men vs Street Fighter é o meu favorito embora a seleção de personagens seja bem pequena em comparação aos outros a jogabilidade do estilo gráfico parece bem superiores embora eu não possa defini-los em um aspecto individual X-Men vs Street Fighter parece ter mais fluidez no Marvel vs Capcom os sprites e os controles são mais rápidos e o resultado disso é uma experiência menos agradável em Marvel vs Capcom 2 melhorou um pouco nos sprites tinha uma enorme lista de personagens mas exagerou nos combos e a música simplesmente não é lá das melhores então se você está procurando um crossover de respeito e mais equilibrado e agradável mas se você não se importa em ter uma lista menor de personagem X-Men vs Street Fighter é um ótimo lugar para começar a jogar os crossovers da Capcom bom vou indo nessa não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos mas não é inscrito no canal galera bora aí clicar em se inscrever ativar o sininho para receber todas as notificações do canal e valeu falou até a próxima fique com Deus e... fui! ize 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 ек